Quinta-feira, Alexio Divina, começando aqui no canal Rodrigo Ferreira Oficial, invocando sobre você e a sua família as bênçãos de Deus. Então, que Deus abençoe a sua quinta-feira, dia dedicado à adoração. Iniciamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo sobre nós, pedindo que o Espírito Santo nos dê toda a força, intrepidez, desassombro, coragem para continuarmos nossa caminhada. E o dom da perseverança. Olha, aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Vamos juntos? Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, ele espelha os demônios por Beuzebú, príncipe dos demônios, e para pô-la a prova, outros lhe pediu um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulso os demônios por Beuzebú. Ora, se é por Beuzebú que expulso os demônios, por que eu expulso os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armado sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava, e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo espalha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha gente, hoje nós estamos diante de um texto, na sequência do Pai Nosso. Jesus, no capítulo 11, ele começa a falar sobre o Pai Nosso, ensina a oração do Pai Nosso, e ele fala sobre algo espiritual, uma lei espiritual muito importante, de que de fato nós devemos prestar atenção. O episódio é simples. Jesus está expulsando o demônio de um mútuo, e aí os que estão ao redor ali sempre, os doutores da lei, os sumos sacerdotes, eles começam a dizer que Jesus está expulsando o demônio por Beuzebú, que ele está endemoniado. Eles queriam porque queriam colocar o povo contra Jesus. E eles queriam porque queriam manchar a vida de Jesus, ou como transgressor, ou como movido pelo demônio, porque eles não aceitavam Jesus, o Messias. Jesus não é do tipo, do protótipo deles, Jesus não é do modelo que eles queriam o Messias. Não aceitavam Jesus como Messias. Não aceitavam Jesus como Salvador. Então eles o tempo todo ficavam sempre colocando oposição ao que Jesus fazia. E Jesus com toda piedade, paciência, paciência, que paciência, só Deus mesmo. E com toda autoridade, Jesus então ensina a eles. E Jesus fala assim, vocês estão falando que eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, pelo Beuzebú? Mas como assim? Então eu estou expulsando o demônio pelo demônio? Reino dividido não pode subsistir. Então os edifícios viram um contra o outro e o satanás está acabado. E o inferno está destruído, porque reino dividido não pode subsistir. Então Jesus põe eles para pensar. E aí Jesus fala assim, olha, se eu expulso os demônios pelo Beuzebú, então acabou tudo. Então por que expulso os vossos filhos? Eles serão os vossos juízes, os vossos filhos. Viu? Põe isso na cabeça de vocês. E aí Jesus fala, agora se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, ou é pelo dedo de Deus ou é pelo Beuzebú? O Beuzebú não é, porque reino dividido não pode cair, não pode subsistir. Então se é pelo dedo de Deus, então chegou a voz do reino de Deus. Eu sou o Messias. Olha que forte. E aí? Eles estão sem saída. E nesse momento, Jesus então olha para eles e diz assim, olha, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Quando um homem forte guarda a sua casa, ele está armado, ele está forte e tal. Se vier alguém mais forte do que ele rendê-lo e tirar ele das armas, ele vai dominar aquela casa. Ele vai dominar aquela casa. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em seguranças os bens que possuem. Mas se sobreviver outro mais forte do que ele o vencer, esse lhe tirará todas as armas que confiava e repartirá seus esponjos. Então olha o que Jesus está falando. Que um homem pode estar guardando a tua casa, o inimigo está guardando a casa dele. O exemplo serve tanto para um lado quanto para o outro. Aí chegou alguém mais forte e venceu ele. É o que Jesus está falando. Chegou alguém mais forte, porque aquele homem estava dominando o mundo. Chegou alguém mais forte do que aquele homem forte, entre aspas, o espírito maligno. E tirou dele todos os despojos e mandou ele embora, porque é mais forte do que ele. E aí Jesus usa este termo. Jesus coloca aqui exatamente a posição de Deus no seu reino, da sua graça, da sua glória. Quem não está com ele, está contra ele. Quem não é amigo de Deus, já está constituído inimigo dele. Então Tiago vai falar disso. Quem é amigo do mundo, já está constituído inimigo de Deus. Então não tem essa. Você tem que se posicionar. Diante de Deus, a sua palavra, nós não podemos ficar em cima do muro. Não podemos ser mornos, porque o morno de Deus vomita. Não podemos ficar com o pé em duas canoas em cima do muro. Não podemos. Nós temos que nos posicionar. Quem está com ele, não está contra ele. E quem está contra ele, não está com ele. Quem recolhe com ele, recolhe. Quem não recolhe, espalha. Entendeu? Então é preciso a gente se definir. O lado de Deus, a pessoa de Jesus, está aqui diante da glória de Deus, fazendo uma libertação, expulsando o demônio de uma pessoa e dizendo exatamente, eu vim contra o mal. Como João escreve na sua epístola, e o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Isso é muito importante. É muito importante a gente definir a nossa vida. De que lado você está? De que lado nós estamos? Estamos do lado de Deus, do lado de Satanás, do reino de Deus, do reino das trevas, do reino da luz ou do reino do mundo? Então é preciso a gente colocar nossos pés firmes no Senhor e definirmos de fato que nós somos de Deus. Deus, assim com certeza, ele há de triunfar sobre todo o mal que existe em nós. Amado Deus, nesta hora de oração, meditando a tua palavra, eu quero pedir, Jesus, por todos esses que rezam comigo e quero te pedir nesta hora libertação. Livra-nos, Deus, de toda armadilha do diabo, de toda artimanha, de toda arquitetura que o diabo arma para nos fazer cair. Toda armadilha, toda arma forjada contra nós seja destinada ao insucesso, Deus. Tudo aquilo que o diabo vai arquitetando, tudo aquilo que o diabo vai armando para nos fazer cair, caia por terra hoje. Seja desfeita na vida dessas pessoas toda a armadilha de Satanás. Caia por terra agora todo o espírito das trevas que querem dominar nossa vida, que querem invadir nosso coração. E nós declaramos agora, neste momento, maior é Deus. Como João escreveu, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Declare isso neste momento agora comigo. Maior é o que está em mim, que é Jesus, do que aquele que está no mundo. Que o inimigo possa bater em retirada e tirar as suas coisas da nossa casa. Ir embora, bater em retirada com suas angústias, com as suas hostes infernais, deixando toda a família agora em paz. Que o Senhor Jesus reine na sua casa. Que o Senhor Jesus impere na sua família. Que o Senhor Jesus tome conta do seu lar. Porque Ele, com certeza, é poderoso. Maior é Deus. Declare isso na sua vida agora. Porque maior é Deus. Que o Senhor te ajude neste dia, levando a tua vida, como sempre, na alegria da presença de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Depois de uma grande contemplação, profundo silêncio e contemplação, nossa ação diante de tudo isso que Deus está fazendo é escolher. Tomar a decisão. Tome a decisão. Eu quero ir para o lado de Deus. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero optar pelo reino de Deus e proclamar a sua glória. Romper com o mal. Quaresma é um tempo propício para isso. Romper com o mal, romper com o pecado e escolher a Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho ser filho de Deus. Eu escolho estar do lado de Deus. Eu escolho viver a vontade de Deus. E o Senhor esteja do teu lado para te orientar à tua frente, para te guiar atrás de ti, para te preservar, acima de ti, para te abençoar. E dentro de ti, para te conservar. Faz com vontade. Não pode fazer de qualquer jeito, não. Porque é bênção do Senhor, tá bom? Então, receba a bênção do Senhor na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. O meu deserto florirá, eu creio. O meu deserto florirá. Tchau.